Mas o ponto que o monarca colocou é isso que eu tenho dificuldade de acreditar do lado de cá, né? Porque eu tenho um registro histórico. Por que é que a gente acredita que Jesus existiu, não é? Porque um monte de gente viu e escreveu sobre esse cara. E por que que tu foi convencido? Obrigado pela pergunta. Até me ajudaram a agitar na cadeira aqui, né? E é isso que eu ia entrar justamente nesse sentido. Cara, eu tenho um relato histórico. Imagina, por exemplo, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. Você faz alguma coisa com isso. Você averigua se a bomba tá mesmo. Ou você confia no que eu tô dizendo. O Iago na fonte confiava. Ele não ia dizer isso só de sacanagem. E a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe a informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém. Sobre outro alguém, né? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano. Ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres. É o que tá escrito lá, né? E esse cara dizia que era Deus. Quatro livros diferentes. É. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os quatro relatos do evangelho. Que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus tá mais voltado pra convencer os judeus. João mais voltado pra convencer os gregos. Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus. Marcos, da história de Jesus. Então existe motivos pra existirem quatro. Apresentam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um ou outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos pra dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Que eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou pra provar isso. É o que o relato diz. É um relato que se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que Deus, que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente tá conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né? E ortodoxo. A não ser que eu tente... Ah não, mas o relato talvez não signifique isso. Esse eu acho que é o problema. É mais coerente pra mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional ou ser um ateu, mas eu acho que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer não... Não pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia pra ela significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era. Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação.